Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós hoje eu tenho Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o avogado do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o avogado do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós hoje eu tenho Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o avogado do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o avogado do mundo Eu te amo até o fim dos tempos